Salve, salve, galera! Aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TripCraft. Bora jogar? Bom, galera, hoje a gente vai ir lá no Nether procurar Netherite. Vocês viram no último vídeo o nosso querido... Deu uma poção de achar Netherite que deixa as coisas muito mais fáceis. Só que a gente não vai lá com essa picaretinha aqui não, né, mano? A gente vai fazer o martelão. Lembra do martelão do Tinkers que a gente fez no Stonks? A gente vai tentar reproduzir ele aqui de novo. Vamos ali, ó. Já montei a fornalha do Tinkers. A gente vai dar o upgrade nela. Vou colocar aqui um Seared e vamos colocar esse livro aqui pra derreter pra gente fazer esse último livro. A gente vai fazer a enciclopédia do Tinkers. Beleza, galera? Tá aqui o livro de upgrade da fornalha, Might Smelting. Vamos ver como é que é. Tá aqui, ó. Introdução, Smelter, Entidades, Tier 3, Materiais, Broad Tools e Habilidades. Dois zingotes. E a gente vai conseguir upgrade. Que legal, cara. Nossa, muito legal, cara. Muito legal. Olha lá, olha lá, olha lá. Que da hora. Que da hora, velho. Agora a gente tem o upgrade. Tá, mas o primeiro bloco a gente já conseguiu, cara, que é esse daqui. Tá, galera. A gente precisa agora de fazer esse drain. Drain. E agora pra fechar mesmo é só fazer os blocos. E pronto, galera. Tamo aqui com a nossa fornalha grande. Não é a maior que tem. Nem vou fazer a maior porque eu não vou usar essa fornalha por muito tempo. Vou usar só pra fazer esse martelão, tá ligado? E GG Easy. Tá aqui ela prontinha. Como eu falei pra vocês, ela não é muito grande, mano. Bom, galera. Agora que a gente já tem uma fornalha decente, né? Não é a melhor fornalha de todos, mas é uma fornalha decentinha. Inclusive, eu tenho que vir aqui atrás aqui e trocar esse bloco por outro bloco de líquido. A gente precisa de líquidos, ó. A lava, ela chega só em mil graus Celsius, tá ligado? A gente precisa depois de Blood Lava, Blazing Lava e se bobear até chegar no Scorching. Certo? Como é que a gente faz? Pra gente chegar nesses materiais, no Blood, é só a gente pular lá dentro. Ou qualquer mob lá, pular lá dentro lá. Então, já vamos fazer isso aí já, mano. Pronto. Temos Blood. Agora, a gente vai ter que colocar um mob lá dentro. Como eu tenho aqui um Spawner de Blaze, vamos pegar isso e vamos pegar a Pokébola. Vamos fazer uma Pokébola aqui e a gente pegar com a Pokébola. Aí, pronto. Olá. E aí, mano? Bão? Bão demais. Tô pegando aqui um Blaze pra tacar lá dentro, lá da fornalha. Falando nisso, eu percebi que subiu um Spawner lá no Nether Fortes e eu fiquei tipo, caralho, quebraram. Aí, eu fiquei pensando, não, o Raul pode ter pego. Fui eu. Eu peguei pra segurar, porque a galera tá quebrando os Spawners, cara. Se tiver Spawner por aí, já guarda. Puts. É, eu tenho que fazer uma Card Box logo. Mas, ô Raul, não tô aqui pra isso não, velho. Eu tô aqui... Você sabe onde que eu dou, Henrique? Mora, velho. Eu não tenho a Stone lá, mano. Ó, você vai descer pra norte. Praticamente reto na onde a gente tá. Até chegar numa vila. Ele tá na vila. Ele tá lá do outro lado do mar? Sim, do outro lado. Meu Deus, que antissocial, velho. Obrigado. Tranquilo, aí sai lá pro norte. Qualquer coisa que você fala comigo, eu te guio pelo mapa. É nóis. Valeu. Aí, galera, já peguei aqui o Blaze. Vamos ver se a gente consegue tacar ele lá. Nem vou guardar o Blaze Spawner. Vamos ver se a gente consegue tacar ele lá, galera. Não sei, mano. Isso é isso aqui mesmo. Vamos ver se é isso aqui. Não, vem aqui. Não, vem aqui. Aiêêêêê. Já deu, já deu. Chega, chega. Ó, aqui, ó. E, galera, a gente fez o Blood Lava. E agora ele guarda aqui. Como é que eu faço pra guardar aqui? Vou colocar um balde aqui. Ared. Vamos descer. Vamos ver se a gente consegue tacar no outro balde. Aiêê, um baldezinho desse líquido. Pronto. Conseguimos tirar. Aí, agora a gente tem esse líquido guardado pra quando a gente precisar. Certo? Usar ele, mas eu não sei como que a gente vai usar Porque ele tá aqui, ó Eu não sei como que a gente vai usar esse líquido aí não, velho Ele não tá aparecendo aqui pra escolher No deletinho ele aparece, não aparece? Deixa eu ver se ele aparece pra escolher Misturar, ó, galera Agora a gente tem o Blazing Blood Que é o sangue do Blaze A gente tem o Blood Lava E a gente tem Lava Normal e Sangue e Slime Certo? Vamos lá, vamos começar a fazer, galera O que a gente vai usar pra fazer esse martelo, galera? Aqui está ele, ó Deixei ele aqui Esse modelo aqui de martelo que eu fiz no Criativo, certo? Ele tem cabeça de cobalt, haste de cobre Tem as duas chapas de Electron e de Hepaziton Hepaziton é um material que a gente faz com a junção de Obsidian, Cobalt e Cobre E essa aqui precisa de 1400 graus E a gente também vai colocar os upgrades de bloco de Redstone e de Reinforced E também vamos colocar bloco de Lápis Deixa eu deixar o bloco de Lápis ali Que a gente também vai colocar esse upgrade aqui São esses três upgrades que a gente vai colocar nele Beleza? Pra fazer esse martelão, a gente precisa É a Envil de Bronze E a gente tem o jeito mais fácil de fazer Bronze Que é com Glaze e com Cobre Então vamos pegar lá vidro Aqui, tá na mão Então pode colocar tudo porque dá certo Ha ha ha! Belezinha, belezinha! Dois blocos, pronto! GG, galera! Vamos tirar aqui os dois blocos de Bronze Pra gente fazer a Envil Que vai nos dar a possibilidade de craftar um martelão Aê! Tinkers Envil Mas que ela não gaste E é essa cara aqui que vai nos dar a possibilidade de fazer o nosso martelão O martelão Desses caras aqui A gente vai pegar muito ouro pra fazer todos esses moldes Eu vou usar Stone em tudo, mano A Rod tá na mão A cabeça da martela também E a chapa de Creeper também Isso Isso Pô, por que que tá quebrando a árvore aqui, velho? Nossa! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Puta vida! Sobe lá, gordo! Meu Deus, o que eu vou fazer, gente? Ajuda eu! É um Blaze desgraçado Tá com fome em tudo, velho Meu Deus! Tá pegando fome em tudo, velho! Meu Jesus! Eu não sei o que você se inventou, cara! Ai, que desgraçado, Blaze! Para! Para de pegar fome, velho! Para, 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 desgraça Chove! Por que que não chove? Chove agora! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E o que que eu faço pra parar essa porra, velho? Para de ficar zoando, me fala, me ajuda, seu... O que será? Eu não... Para, 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 para... Para, para... Para de queimar, só para de queimar, por favor Meu Deus, velho Quebra logo, desgraça! Parou, 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 parou Nossa, que clareira, velho Meu Deus Meu Deus, velho Nunca mais eu brinco com o Blaze, velho Meu Deus, não queima mais não, velho Pelo amor de Deus Essa bosta não sobe, esse negócio que você precisa não sobe, velho Beleza, galera Já temos os moldes Vamos às partes agora Agora a gente usa a cabeça do martelo O molde E a gente vai escolher aqui o Cobalt E vai fazer a cabeça do martelo Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Meu Deus E temos a cabeça do martelo A cabecinha, vamos deixar ele aqui já Beleza, aqui agora a gente vai fazer A Tugness Tugness Rod Que é a vara que vai segurar o nosso martelão Temos mais uma peça do nosso querido martelo Que eu não sei porque que não fica selecionado aqui E agora galera, a gente vai usar ela de novo Eu esqueci, não era pra ter guardado Agora a gente vai fazer a parte decisiva do nosso martelo boladão minerador Galera, que é o hepatisol Hepatisol, ele é feito da mistura de materiais A gente precisa de quatro ingotes desse cara E pra fazer cada ingote dele Pra fazer dois, a gente precisa de um bloco de obsidian Um ingote de cobalt E dois de cobre 1400 graus, tá ligado? O Blazing Blood, ele faz 1500 Então, é isso que a gente vai precisar pra fazer esse material aí Beleza? Vamos fazer o seguinte Pega esse cara aqui E pega esse cara aqui E troca Tem outro jeito melhor? Tem outro jeito melhor Mas, esse cara aqui tá bom E a gente tem o hepatisol Bolezinha E agora a gente vai fazer a chapa de hepatisol GG galera Temos o nosso martelão Muito igual aquele ali Tá aqui ó Durabilidade dele é pequena A gente vai deixar ele invencível E morrível Certo? Mas olha Olha os status dele Mine level 4.1 Ele cabe dois upgrades E um ability Certo? Ele minera netherite E ele tem um ataque speed Altíssimo também Ataque damage também Além desse momento speed E desse undead damage Não é o que a gente quer Mas tá bom Tá ligado? E pimba! Tá aqui o martelão genioso Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Olha a martelada na sua cabeça Marreta biônica Cara Deixa eu colocar aqui o nome dela aqui Não, primeiro vamos fazer os upgrades Primeiro upgrade que a gente vai fazer Vamos lá Vamos pegar aqui Broco de headstone E broco de lápis Mine speed 4.1 Vai pra 6.2 Vou colocar o reinforced Pra ele ficar boladão A gente taca aqui Nessa opção aqui Nessa primeira opção Põe o machadão lá no começo Põe os dois blocos de lápis A plantinha E os dois cobre E a gente consegue Look Aê Agora sim o bicho tá bom Bicho tá bom demais Galera Olha que martelão bonito Vou mostrar lá pro Bruninho Fazer inveja pra ele Bruninho Olha o meu martelão Pega o meu martelão Bruninho Cadê você Bruninho Opa Bão Bão Caraca Você já tem uma rainbow furnace Dá uma olhada Vê se tu curte Vem cá Você recriou Recriou aquele? Não Não dá pra fazer ele direitinho Igual aquele Sabe? Ah Mas tá bom Dá uma olhada Dá uma olhada Pô Tá bom Depois eu Tá rapidão já Ô Ele tá bem maior Ele tá grandão Inclusive Que que é isso aí? Do Silent Gear? Deixa eu ver Ah Olha Hard Flexível Lustroso Retrativo Fireproof Look Maleável Caraca Vê Nossa É muito forte Não Cara Ela só não tá melhor Porque a gente não pode ir pro Dendy ainda Tristezo Ah Sim É da hora né O Silent Gear né cara Não Deixa Deixa a gente poder ir pro Dendy Que eu vou me esforçar Pra fazer os materiais Tudo no level max Aí você vai ver A serraminha Tem as armaduras Que vai surgir E os melhores materiais Tá lá né Sim Os que dá mais velocidade De mineração Essas coisas Tão tudo lá Depois se você quiser Eu empresto ele pra você Pra você dar uma testada Falar pra mim se tá bom Mas é que tá Ela repara com o que? Se você testar no reparar Lascou É Por enquanto Ela repara com o cobalt né Só que assim Eu não sei se dá pra pôr o estelar nela Mas se não der Pra deixar ela inquebrável Precisa de duas netherite Uma shulker box E uma bafo de dragão Tá Bafo de dragão complica O resto eu tô tentando pegar Eu vou pegar Quando a gente for lá no nether Vou tentar pegar Aí deixa inquebrável Tem que ir logo Aí tem que marcar Aí boa Valeu viu É nóis É nóis Meu Deus Eu tô dando uma chacoalhada Pros lados Tô parecendo um Ronaldinho Gaúcho Tribando Dribla 1 Dribla 2 Dribla 3 Ai minha Maria Meu Deus Bom galera Tamo aqui com o martelão Certo Obreu Mas Eu não vou minerar hoje Eu vou minerar no próximo episódio E eu vou mostrar pra vocês O tanto de mineria delíte Que a gente vai pegar No próximo episódio A gente vê A gente testa esse martelão Beleza? Deixa o seu gostei E se inscreve no canal Aí pra você não perder Cara E no próximo episódio Também A gente vai fazer Uma geração de energia Boladona Certo? Então é isso galera Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Espero que você esteja Se divertido com a série Vejo você no próximo Um grande abraço Valeu